A Argentina prende principal líder do grupo Hezbollah, planejava ataques contra o Brasil, com isso gerando uma desconfiança de que Nicolás Maduro poderia ter um envolvimento indireto, já que o mesmo tem ligações diretas com o Irã e protege seus aliados. E como fica a situação brasileira e a Venezuela com esse aumento de tensões diplomáticas entre os dois países, o procurador-geral alinhado de Maduro afirma que Lula mentiu para não ir à cúpula do BRICS. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe sua curtida. A Força Aérea Brasileira decidiu manter as operações regulares do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20, que acontecerá na segunda semana de novembro de 2024. A decisão veio em resposta a um pedido feito pelo Itamaraty, liderado pelo assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, que solicitava o fechamento temporário do aeroporto para reforçar a segurança dos líderes mundiais presentes. A proximidade do Santos Dumont com o Museu do Amanhã, local de alguns dos encontros do G20, incluindo a participação do presidente Lula e de chefes de Estado das maiores economias do mundo, havia levantado preocupações quanto à segurança. No entanto, a FAB decidiu manter o Santos Dumont aberto, alegando que o fechamento a poucos dias do evento geraria transtornos significativos para passageiros, companhias aéreas e o próprio Aeroporto Internacional do Galeão, que teria que absorver o tráfego adicional. Para garantir a segurança dos líderes presentes, a FAB vai delimitar áreas de exclusão e estabelecer um controle especial no espaço aéreo próximo ao Museu do Amanhã, medida que permitirá proteger as delegações sem comprometer a operação normal do aeroporto. Paralelamente à cúpula, outra questão de segurança preocupa autoridades brasileiras e argentinas. A ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, revelou que Hussein Ahmad Karaki, um líder do grupo extremista Hezbollah na América Latina, planejava realizar ataques contra sinagogas e prédios no Brasil. E um alerta vermelho da Interpol foi emitido para sua captura. O plano, descoberto por meio de uma operação conjunta entre as inteligências argentina e brasileira, incluiu o Brasil como alvo em novembro de 2023, e Karaki teria tentado ataques semelhantes no Peru e na Bolívia. Segundo as investigações, Karaki operava na região usando documentos falsos de nacionalidades brasileiras, colombianas e venezuelanas, e o governo venezuelano de Nicolás Maduro é apontado como um dos responsáveis por fornecer refúgio e apoio a membros do Hezbollah. O ex-presidente Hugo Chávez já havia concedido documentos a integrantes de grupos extremistas e acredita-se que Maduro tenha dado continuidade a essa prática, o que preocupa vizinhos da Venezuela e aumenta o risco de ameaças transnacionais na América Latina. As tensões entre Venezuela e Brasil cresceram recentemente, especialmente após o veto de Lula à entrada da Venezuela no BRICS, uma decisão que foi motivada, em parte, pelas suspeitas de apoio de Maduro a grupos extremistas. Durante a cúpula do BRICS no início do ano, o Brasil e outros membros votaram contra a adesão da Venezuela ao bloco, destacando que a falta de cooperação de Maduro em questões de segurança compromete a estabilidade regional. Em resposta, Maduro criticou o governo brasileiro, afirmando que a decisão do BRICS dificultaria a integração da Venezuela na região e isolaria o país. A presença de grupos extremistas no território venezuelano tem se tornado um ponto sensível para os países vizinhos, que se vêem diante de uma crescente ameaça de atividades paramilitares. Com o alerta vermelho da Interpol para a captura de Caraqui, a pressão internacional sobre Maduro deve aumentar, exigindo que a Venezuela adote medidas mais rígidas contra essas organizações. Esse cenário cria um impasse diplomático delicado, pois os países latino-americanos buscam conter as ameaças terroristas na região, enquanto a Venezuela, com seu histórico de apoio a grupos extremistas, agrava a insegurança de uma área já vulnerável. O procurador-geral da Venezuela diz que Lula mentiu sobre acidente doméstico para não ir à cúpula do BRICS. Sem apresentar provas, Tarek Saab, aliado de Maduro, diz que petista age com cinismo e deveria ser investigado. Esse procurador-geral da Venezuela é uma figura importantíssima no governo de Nicolás Maduro e que já trouxe ao público várias falas contra o governo brasileiro, que foram consideradas gravíssimas, que agora novamente volta à tona, detonando o governo brasileiro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. Tarek Saab